Eu estou com a primeira e o time 9 e a primeira modalidade. Rita Manteias e a minha modalidade é Karaté no estilo de Gonjo-Rio. Gostou-te da iniciativa? Gostei muito da iniciativa, é uma boa oportunidade para todas as crianças terem vários contactos com várias modalidades, sem dúvida é importante. E como é que vende mais para o Karaté? Tinha 6 anos, era muito pequenina, foi por iniciativa do meu irmão, ele começou primeiro e eu fui a seguir. E fiquei, gostei, e pronto, licenciei-me e continuei. Como é que foi a ensinar a mim? E vai ver se todas as perguntas possíveis, como é que foi as contábeis? O meu dia a dia é isto, é trabalhar com crianças, é ensinar crianças. Acho que é de pequenino que se deve começar a aprender alguma coisa, seja que modalidade for. E o Karaté tem uma vantagem que é bastante complexa e não focamos muito em determinados aspectos da modalidade. É vasto e, portanto, trabalhamos imensa coisa. A igreja espera que está a dizer um bom trezeiro. Nós aqui não trabalhamos só em termos desportivos, para nós o Karaté é muito mais do que isso. É a forma de estar na vida, é a forma de lidar com os outros, é respeitar os outros, respeitarmos a nós próprios. Faz parte de tudo do nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado.